Mix! Detonando no Ibope, e não basta copiar, tem que ser Mix! Que seja, te amo tanto que posso, fa finta, que seja culpa minha. Inamorero ancora, bambina, não te lhe disse mai, que se eu perso pudor e paura, é per te, lo sai. Na aurora me sveglio, cercando, qualquer coisa a mim, Poi recolgo palavras no cuore, para portar a te! Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Tu, na minha vida, sempre tu, se não te amessi, te vorrei, te cercherei. Tu, na minha vida, sou tu, todo o meu mundo sai com você, e estar com você. Tu, na minha vida, sou tu, todo o meu mundo sai com você, e estar com você. Tu, na minha vida, sempre tu, se não te amessi, te vorrei, te cercherei. Tu, na minha vida, sempre tu, todo o meu mundo sai com você, te, parla de te, parla de te. Tu, na minha vida, sempre tu, se não te amessi, te vorrei, te cercherei. Tu, na minha vida, sempre tu, todo o meu mundo sai com você. Tu, na minha vida, sempre tu, todo o meu mundo sai com você. Tu, na minha vida, sempre tu, todo o meu mundo sai com você. Tu, na minha vida, sempre tu, todo o meu mundo sai com você. Tu, na minha vida, sempre tu, todo o meu mundo sai com você. Tu, na minha vida, sempre tu, todo o meu mundo sai com você. A CIDADE NO BRASIL